Policiais, civis e militares, com o apoio do Corpo de Bombeiros, cumpriram um andado de reintegração de posse de uma área no distrito de Serraria, zona rural de Periquito. Miguel Brás e Flávio Mota acompanharam o caso registrado nesta terça-feira e tem uma reportagem pra gente aqui. Pode balançar. Segundo a justiça, a área pertence a uma empresa de celulose da região leste. Duas casas foram demolidas, outra não será por força de eliminar. Toda essa operação que está sendo feita aqui, que foi feita na sexta-feira, está sendo feita aqui hoje, é uma determinação judicial pra que a posse dessas terras sejam devolvidas pra Senibra. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a empresa alega que as pessoas que invadiram a área faziam desmatamento, cortavam as madeiras e as vendiam como lenha em Governador Valadares. A princípio, os ocupantes se apossaram de um hectare e, com o passar dos anos, aumentaram o terreno, chegando a 380 hectares. Foram cortando a madeira e foram aumentando esse tamanho da área deles. Chegaram a 69 hectares. Depois disso, eles continuaram com esse corte e hoje me parece que chegaram a 380 hectares, que é a área total que está sendo reintegrada. De acordo com a Polícia, os ocupantes são membros da mesma família e não possuem nenhuma ligação com movimentos sociais. A invasão teria ocorrido em 2003, mas as investigações começaram em 2017. 380 hectares de área foram entregues à Senibra, proprietária do terreno. Por meio de nota, a empresa informou que, após a liberação da área ocupada, será feito o replantio e a retomada do manejo florestal. Ainda disse que foi oferecido apoio para o transporte de bens e de pessoas para o cumprimento da retirada da área. Funcionários terceirizados da empresa derrubaram cercas. Depois, serão feitas as demarcações da área. Na última sexta-feira, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão, após ser informada de que haviam armas de fogo nas residências demolidas. A autoridade policial pediu o mandado de busca e apreensão para as residências, justamente para que, quando nós chegássemos aqui, a área já estivesse pacificada. Para que não houvesse nenhum conflito, porque além da polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, haviam pessoas, trabalhadores. Então, nós viemos, primeiramente, pacificar. A polícia militar veio, cumpriu o mandado de busca e apreensão, apreendeu as armas, pacificou o local. Para hoje, nós podemos estar trabalhando aqui de forma tranquila, com segurança. Na ocasião, foram apreendidas armas de fogo, munições de vários calibres, facas, facões e outros materiais. Duas pessoas foram detidas. Cerca de 60 policiais militares foram empenhados nos trabalhos de sexta e desta terça-feira. Somando o efetivo de hoje, mais o efetivo da operação feita na semana passada, a gente chega a mais de 100 policiais militares empenhados nessa demanda aí, que seria esse apoio ao Poder Judiciário para a reintegração de posse aqui no distrito de Serraria. No primeiro momento, no momento do cumprimento de mandados de busca e apreensão, houve uma certa resistência dessas famílias, porém, a ordem se fez prevalecer aqui, com o uso da força moderada por parte da polícia militar, onde a gente conseguiu efetuar a prisão desses dois autores e a apreensão de armas de fogo. Na data de hoje, porém, tudo transcorreu na mais perfeita normalidade. A gente, por conta disso, trouxe um efetivo até maior do que na primeira operação para cá e não teve necessidade do uso da força. As famílias cooperaram e saíram de espontânea vontade de suas residências. A Polícia Civil destacou quais serão os próximos passos após a reintegração de posse. Caso o Ministério Público tenha alguma dúvida, tenha algum questionamento, queira que a Polícia Civil faça alguma incursão aqui, busque novas informações, isso será demandado para a autoridade policial, que será passado para os investigadores comparecerem no local e arrecadar essas informações. É tão bom quando acontece de forma pacífica, né? Que a gente já viu casos de quando a pessoa oferta resistência, aí o poder público tem que ser imperativo, né? É por isso, então, essa ação integrada com as forças de segurança, a Polícia Civil, a gente vê ali a viatura do SAMU, o apoio do SAMU, o apoio do Corpo de Bombeiros, e as polícias, né, que vão exatamente para cumprir essa determinação judicial que é a integração de posse. Eu estou só frisando isso aqui porque eu fico com receio, quando falo de reintegração de posse, de haver essa resistência e a gente partir aí para um grande conflito, né? Há casos aí na história do Brasil e mundo afora em que há muito derramamento de sangue por causa dessas ações, né? Então, que bom que tudo deu certinho, foi muito bem explicado ali pelo Cássio, da Polícia Civil, e vamos aguardar os desdobramentos disso aqui. Obrigado, viu, Miguel? Miguel, quem estava com ele lá é o Flavinho? Flavio Motta, que inclusive caprichou aí, né? O Flavio tem o DroneCopter lá, né? Faz toda a diferença lá, mostra as imagens com o drone. É que bom que terminou bem, né? É um beijo no coração e da turma da Polícia Militar, da Polícia Civil, bombeiros, a turma do SAMU e a turma da Justiça. Paz, paz para a serraria, né? É.